A gente está de volta com o primeiro impacto, faltando 4 minutinhos, 3 minutos agora para as 9 da manhã. A gente quer te avisar que de agora até 9 e meia não tem intervalo e que coladinho com a gente, chega mais. Chega mais, não, calma aí, primeiro impacto com a Dani Brandi, Daíson Lutra e Felipe Valdar. Depois é a turma do Chega Mais. Fique ligado na manhã do SBT.